Fala galera, beleza? Aqui é o Netflix, e hoje a gente vai fazer uma gameplay insana de Mad Heroes. A continuação, né, eu parei na fase 8, e bora pra fase 9, né, porque, né, bora. E aqui, ó, pra quem não viu, peguei um novo personagem, né, isso daqui, é o Iron Fire, Tem prosnei aqui, eu sei, não precisa, olha, filha da manhã, bora, calma, calma, e bora. E galera, eu vou deixar o link desse jogo aqui na descrição, quem quiser abaixar, tá aí na descrição, beleza? E eu sei que não, eu, por isso, me desculpem galera. E bora aqui, né, tô de, eita, eu até esqueci. De usar especial, quase que morri, mas, como eu falei, eu não vou usar shield, e nem, nem, cura. Quer dizer, shield, e nem, como que é, e nem escudo. Bora aqui. Ah, e pra quem não sabe, a nova contratação da Net, o NetGo, ele é um novo... Ele é um novo... Eita, pegou. Ele é um novo... Contratado, né, sei lá. E bora... Jogos offline, por causa que... É, pra você baixar, né, caso vocês queiram. E... E bora. Quando eu postar esse vídeo, eu acho que... É... Dependendo do horário, já vai ter uma live, né. Quando eu postar esse vídeo, eu já vou ter feito uma live. Então, ó. Provavelmente a gente vai fazer uma live. Então, presta atenção. Pega. Eita, pega. O bicho nasceu aqui do meu lado. Nossa, morri, morri. Impossível. Nossa, que possível. Não morre. Você vai morrer. Vou matar os bichos menores, né, por causa disso aqui, né. Bora. Matei um, matei dois. Eita, pega. Nossa, morri. Morri, impossível. Eu venci. Se eu venci, eu sou o cara mais... O melhor cara. O melhor jogador desse mundo de Mad Heroes. Olha a minha vida. Eu não vou usar... É... Shield, né. Mas, meu Deus, se eu vencer... Se eu vencer... Nossa, eu venci, eu sou o Mito. 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 Mas também era só fazer cena, então, né. Então, era fácil. Bora contra o boss, né. Que tá falando que aqui é um boss. Então, gosta. Bora aqui. Fiquei parado, não sei por quê. O que que foi pro meu lado. Ah, velho. Tá parecendo. Eu acho que três são bons aqui, né. Aí. Vamos tentar só acertar a Red, por causa disso que eu acho melhor. Pode tirar mais. Deixa eu já ativar o meu especial logo, né. Eita. Pelo. Então. Quase. E eu tenho que prestar atenção, né. Porque senão eu posso cair... Eita, pigo. Quase. Eu tenho que prestar atenção, porque senão eu posso cair... Então, bora. Destruir um é três, então, tá de volta. Vai chegar um ali e um aqui. Oxi. Beleza. Não sei por que não chegou, mas eu acho que vai chegar na próxima. Ah, mano. Essa fase é muito chata, galera. Será? Ou a outra é muito chata, muito chata. Será? Muito chata. Fica, tipo... Tem que subir em elevador aí. Demora um ano até... Fechar o certo. E bora. Puxa. A doida. Eu acho que não é chata essa fase. Não esqueça de deixar o like e compartilhar. Não esqueça de deixar o like e compartilhar. Não esqueça de deixar o like e compartilhar. O que é isso? 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 O que é isso?